Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Olha a capa de gordura Pedir para o açougueiro Tirar a ressalva do osso E já fibrar Para facilitar na hora do corte Então já pedi para ele Apontar o corte Para sair certinho Para poder degustar E não ficar aquele osso inteiro Olha aí Indiado É uma peça Vamos fazer esse chuletão Hoje vamos só no sal grosso Recomendo novamente Nosso apoiador A Gonzalo Pimenta O tempero para cordeiro Vamos fazer aquela ovelha inteira E outra Quem quiser Kit lá na Gonzalo Compre o kitzinho pronto Assim já De barbada Vai lá Vem quatro tipos de tempero Aqui Indi Vai lá e busca lá Que é Louco de especial Bom Já deu para ver nos outros vídeos E nós vamos usar esse tempero Também na ovelha Eu ia fazer meia ovelha Agora em 80 mil Conto com você só Vamos chegar aos 80 mil Indiado Vamos lá Escreve toda a família Chegar aos 80 mil Vou fazer uma ovelha inteira Não é mais meia ovelha É uma ovelha inteira Estou me puxando aqui Escreve aí Dá o teu like Vamos compartilhar Tá bom Indiado Eu vou espetar esse bicho aqui Indiado E ó Já voltei amanhã Mas que tal Salchãozinho do lado Vamos levando o dia Um abraço Já voltei amanhã Buenas Indiado Voltamos então Tá aí o bicho só no sal grosso Aí Mas que tal Que bela peça Indiado Vamos Peleia aqui Pra quem as vezes me pergunta Até Ô Chiru Como é que tá Esse Em questão de valor Esse chuletão aqui Saiu quase 200 reais Tá Indiado É uma carne mais Mais qualificada Aí vamos dizer assim Uma bagual né Uma peça inteira É Aqui tá a média De 20 e poucos reais O quilo Desse chuletão aqui Tá bom E nós vamos levar lá Acompanha aí Chiruzinho Vamos lá Hoje eu tô usando carvão Tá batendo água direto Aqui Indiado Tá Tá Indiado Vamos tocar o bichinho aqui Vou espalhar o foguito ali Vou pegar minha ferramenta Aqui já vou Espalhar aqui Depois se for o caso Eu largo só uma lenha Pra dar uma defumada No bicho Tá bueno Já voltemos aí Indiado Buenas Indiado Voltamos então Vamos lá Tá aqui o nosso chuletão Olha só Indiado O chiruzinho vai dar um Um zoom aí Indiado Nós estamos arrumando A iluminação do galpão Ainda não tá 100% pronto Mas nós vamos Arrumar o bicho Aí Vamos lá Vamos lá E eu nem sei como é que eu tiro isso aí Indiado Vamos Vamos ver aqui Vou pegar o garfo aqui e vou tirar Ó Mas olha só Indiado Vamos Deixa eu Pegar o garfo aqui Os temperos estão escapando lá Mas é espeto Olha Indiado Ó Só a água escorrendo aqui na faca Ó Carne suculenta Olha só Indiado Olha aí Indiado Mas que tal Hã Olha só Ó Faquita do chiru lá Não esquece Indiado Vamos apoiar o canal Mas que tal Olha aí Indiado Ó Aqui Ó Olha só Rico Chuletão Olha aí Ó Olha aí Mas ah Eu acho que eu nem vou tirar Vou deixar aqui Indiado Vamos provar junto aqui Ó Olha aí Olha só Esse aqui tal Hã Chega Tá caindo a gordura Acaba de gordura Hum 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 Sugulenta A gordura Não passou do ponto Não secou a carne Já dá só Hum Então aqui ó Ó Olha Indiado Falou Hum Muito bom Não é só Bora O chirozinho vai tocando Eu vou comendo Indiado Vou pegar um paninho Aqui Bom Tá aí fácil Pede pro teu açougueiro lá Eu quero o chuletão A parte ali já do Com a costela E tudo mais Uma dica que eu queria dar pra vocês Já falei no outro vídeo Quem trabalha com Ah eu sou autônomo no Chiru Trabalha como sacoleiro Enfim Eu vendo ali na minha banquinha Eu vendo salgada Eu vendo doce Indiado Muito prático Isso aqui ó A maquininha do mercado pago Ó o Chiruzinho Tá beliscando Nós estamos gravando Ele tá Maquininha do mercado pago Eu vou deixar o link Aqui embaixo Aqui em diado Tá de barbada ali 50 box fila Vai lá e E compra lá Parece que eles estão com uma promoção Mas confere aqui Não me lembro agora o valor certinho Mas sempre tem promoção lá Vai lá Tu vende pelo celular Vende Parcela Faz ali Tudo que é Que é tipo de parcelamento Facilita as tuas vendas Vai lá Indi Ó o mercado pago O link tá aqui embaixo Aqui eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês aí Tá Agradecer a todos Também com a nossa Caninha bagola Indi Olha Olha aqui Escorrendo aqui ó Eu não vou lasquear tudo aqui Mas ó Ó Só pra deixar a Indiada Olha aí ó A Indiada ó Ó Que agora nós vamos Vai começar a brincadeira O saco do Fício Nós vamos começar a lasquear E vai abrir foguete Vamos brincar O mano tá aqui Chega aí mano Chega aí Vou chamar o mano aqui O mano tá aqui Agora que nós vamos começar a brincadeira Né Indi Aqui o mano velho O mano mais novo Quer dizer eu sou o mais velho Um pouquinho Tá E a gente vai tocar esse sacrifício Juntos né mano Tá Vamos juntos O que que tu acha Ah vai é tarde A todos Tá Indiada Que todos sigam com o patrão maior Leandro Abençoe a todos grandiosamente E vamos tocando aí Um grande abraço Tchau 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 t